O que se viu em Santa Maria foi o rastro deixado pela ventania. No chão, muitas telhas quebradas, fiação de energia elétrica que caiu e trabalhadores fazendo a troca de postes de luz. Galhos e árvores inteiras foram arrancadas. Até a calçada foi danificada em alguns pontos com a queda de árvores e a força do vento. Moradores aproveitaram o dia de sol para subir nos telhados e fazer o conserto. Neste momento, foi necessária a solidariedade de amigos e vizinhos. Eu contei com a ajuda de todos os meus amigos. Vieram aqui, a gente conseguiu lona e colocou lona. E até uma parte, então, a gente deixou aberto. Como eu tinha perdido tudo aqui mesmo, eu resolvi não esperar mais até o final de semana para ver o que eu consigo fazer ainda, porque era feriado e a gente não consegue comprar nada. Na casa do Jonatas, no bairro Tancredo Neves, o telhado de um dos quartos foi totalmente danificado. A nossa perda maior foi nessa peça do fundo aqui, que seria o nosso antigo quarto, que a gente usava mais. A gente perdeu o roupeiro, dois roupeiros, as camas, colchão, perdeu alguns móveis e o telhado todo. E fora a parte dos outros telhados, que voou telhas para cima, que está todo danificado, com muita goteira. E o alagamento, que alagou, pelo fato de a gente ter perdido esse telhado aqui, alagou toda a casa. Cenas como essa daqui foram bem comuns de se ver ao longo de todo o dia pela cidade. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros percorreram as regiões mais afetadas pelo temporal para contabilizar perdas, monitorar áreas de risco e também fazer o corte de árvores. Quebrou a árvore, caiu em cima da casa, destelhou lá no fundo também. Essas árvores, como são muito altas, quando começou a estourar, os galhos eram maiores. E aí depois aqui na rua estava tudo trancado, e a gente mesmo, vizinhança, se juntou e começou a tocar para o lado. Foi bem complicado. O Martim mora no bairro Pinheiro Machado. Por lá, os galhos da árvore caíram em cima da estrutura da casa. Bombeiros retiraram o que já estava danificado e usaram uma motosserra para cortar o que ainda oferecia risco. Os prejuízos foram muitos. Estourou vidro por causa do vento, quebrou telhado, destelhou na realidade. Aí fora os galhos que caíram em cima, fizeram uns buracos no Brasilite ali da casa. Meu vizinho lá do fundo também voou o Brasilite da casa dele para mim. Nesta outra casa, no bairro Tancredo Neves, as raízes foram arrancadas do chão e a árvore inteira caiu em cima de uma residência. Na rua Vasco da Cunha, no bairro Pinheiro Machado, equipes ainda realizavam a troca de postes de luz e da fiação elétrica. Obrigado. 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 Obrigado.